A melhoria na iluminação pública foi na rua Joaquim Nabuco. Foram trocadas as luminárias, os braços, reatones e a substituição da lâmpada de mercúrio por sódio, que garante mais economia. Os investimentos foram solicitados pelos moradores. O problema era a iluminação, ela era bem precária. Hoje, com a troca das lâmpadas e dos braços, ficou muito bom, muito bem. Tem uma visão, pelo menos não tem mais aquela escuridão, dá para você caminhar, ver o que vem de longe, de perto, tudo, né? Então ficou muito bom agora. O instante de segurança também melhora? Melhorou bastante, né? Isso ajuda muito, né? Quanto mais claro, mais inibe o ladrão. O vereador Alexandre Caminha esteve no local, historiando o trabalho e conversando com a comunidade. O parlamentar falou da importância da nova iluminação pública. Importantíssimo para a comunidade porque, primeiro, você tem uma certa economia para o próximo município, porque são iluminações novas, elas acabam com outra tecnologia, tendo um custo menor para o município. E também para o munícipe porque você tem mais segurança, a partir da hora que você tem um local mais iluminado, você evita a bandidagem, evita o pessoal ter aquela facilidade de estar à noite e chegar na sua residência e acabando tendo prejuízo. Com isso, a parte da iluminação ficou muito boa aqui na região e todos ganham, município e principalmente munícipe. Durante a visita, o parlamentar adiantou que estará solicitando ao Executivo que mais investimentos sejam feitos na iluminação pública da cidade para garantir mais segurança à população. A gente está procurando intensificar esse trabalho para que a comunidade seja a principal beneficiada. Trocando isso, você tem mais segurança e certamente o município também reduz suas contas. Obrigado.